Eu sou a reencarnação, espírito de vingança que traz a destruição O mais forte dos utihas, inimigo da nação, aquele que tem rancor e ódio na visão Sou a lenda, medo, respeito, favor, a fraqueza dos meus inimigos, sou a própria dor Eu sou a maldição que ressurgiu do passado, eu te ramadara, ninja do clã renegado Eu sinto o poder que ultrapassa, a força de meteoros causa extinção em massa É, não adianta, sou frio, e no campo de batalha sou mais forte do que frio Veio minha idade, não dou chance nem, mas a preferência é sua, eu tô assustando com você Olhar sinistro que amedronta até curama, agora já comprimei, sou mais forte que a xirama Olhe nos olhos para ver, força do ódio é meu poder Você corre em perigo, que eu sou, eu sou pior em mim Olhe nos olhos para ver, força do ódio é meu poder Olhe nos olhos para ver, força do ódio é meu poder Orado é meu poder Orado interhigh ofligoso Eu tô passando com você Olá, minuto, eu vou te dar Não sejam o gráfico Por favor, muito legal Vamos falar Vamos falar Vamos falar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto